44 reclusos agridem guardas penitenciários e fogem do estabelecimento penitenciário de Alto Moloque, na Zambésia. O fogo ocorreu quando os guardas penitenciários abriram o pavilhão do estabelecimento para o fornecimento de água para o consumo dos reclusos num furo manual próximo ao local, quando estes reclusos agrediram o guarda e fugiram. É nesse sentido que estivemos a fornecer água para a sua limpeza e higienização. No distrito de Alto Moloque, nós temos água de um furo, que é manual, e depois temos água canalizada, mas esta sai um dia sim, um dia não. Naquela altura, a água não estava a sair, então os colegas tiveram que encher a partir do furo manual e começarem a fornecer lá no seu interior. Foi nessa altura que eles acharam que havia fragilidade na parte dos colegas e acabaram perpetrando uma fuga onde volta de 44 reclusos fugiram. Neste processo de contestação, um condenado foi baleado mortalmente. Nesse processo de fuga, enquanto coriam, os colegas que estavam lá presentes, na tentativa de manter a calma, foi baleado mortalmente um recluso e os colegas também acabaram ficando feridos. Os reclusos, ao saírem do pavilhão, pegaram em pedras e começaram a lançar para os funcionários. Um deles acabou ficando de baixa, mas no dia seguinte teve alta e o outro ficou num tratamento ambulatório também com ferimentos na cabeça. Do referido número, já foram recapturados cinco destes, um baleado mortalmente e os 39 reclusos estão a monte e várias ações já estão em curso para a recaptura dos reclusos. Temos mais agentes em que outros foram afetos no posto do hospital. Sim, sim, porque tínhamos alguns que estavam em tratamento no hospital. A ação está em curso. Quando a direção do estabelecimento penitenciário tomou conhecimento, na mesma altura correu para o local, que era para apoiar as ações de busca e também perceber os contornos da circunstância. e comunicamos os colegas da PRN, os agentes da PRN, o CERNIC e outras forças, que funcionam diretamente no distrito, a Procuradoria, a Magistratura Judicial e, junto com eles, entramos em inteligências, razão pela qual dizemos que agora, pelo menos, mais três já foram recapturados. E, se notarem um movimento estranho, comuniquem às autoridades locais, não é? Há um estabelecimento penitenciário mais próximo, não só a população de Antimuloco, a nível do país, não é? Para que esses todos que fugiram sejam recapturados e voltem ao penitenciário para cumprirem os seus processos. Os 39 reclusos que fugiram no estabelecimento penitenciário de Alto Bloco, no sábado, 20 foram condenados a penas de prisão e 19 aguardando julgamento nos crimes de roubo, homicídio, tráfico de drogas e outros crimes. Legenda por Sônia Ruberti